A concessionária Litoral Norte anunciou na última semana o reajuste em 5,73% do preço da tarifa do pedágio da BA 099. O reajuste passou a valer nesta segunda-feira e está estabelecido em contrato. Os novos preços para carros e caminhonetes são de R$ 7,00 em dias úteis e R$ 10,50 em feriados e finais de semanas. Para motocicletas o preço novo é de R$ 3,50 em dias úteis e R$ 5,50 em feriados e finais de semana. A tabela completa você confere no nosso portal lftv.com.br.